Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, ainda mais numa data como a de hoje, dia 28 de novembro de 2020, véspera das eleições municipais em grandes cidades brasileiras, em segundo turno. Se você está chegando agora, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Ajude a compartilhar os nossos conteúdos, dê joinha e mande seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Quero agradecer a todos vocês que têm participado aqui dos nossos vídeos. Sempre quando eu vou postar a partir das 16 horas, eu sempre entro alguns minutos antes e fico interagindo com as pessoas, então quero sempre dar esse toque, vocês ficarem atentos na publicação dos nossos vídeos a partir das 16 horas, que eu estou sempre ali para trocar algumas ideias com vocês, tá bom? E hoje nós temos reflexões importantes, e por incrível que pareça, reflexões com um grau de otimismo diante do caos que a gente vivencia no nosso país. Por que eu digo que a gente tem que ter um grau de otimismo? Bom, primeiro vamos analisar que dois anos de governo Bolsonaro já estão quase finalizando agora nessa data de 31 de dezembro. Ele já foi eleito há mais de dois anos, porque as eleições se deram no mês de outubro, né? E nós estamos há menos de dois anos para as eleições que acontecem no mês de outubro de 2022. Então, se a gente considerar o tempo que resta do ponto de vista formal para esse presidente continuar à frente do nosso país, nós temos menos tempo para sofrer daqui para diante. É uma forma um tanto ao canto romântica de analisarmos o que está acontecendo, mas se a gente considerar o resultado que essas eleições mostrarão para esses movimentos que eclodiram com Bolsonaro em 2018, a gente tem que pensar com algum tipo de positividade e otimismo. Primeiro porque, se Bolsonaro foi derrotado, e mais do que isso, o bolsonarismo foi derrotado no primeiro turno, agora, em segundo turno, nós teremos uma pá de cal sobre esse movimento do ponto de vista orgânico. Porque Bolsonaro não só não construiu um novo partido, como ele destruiu qualquer tipo de organização que poderia dar algum tipo de sustentação eleitoral para ele um pouco mais à frente. Ele não terá as mesmas condições que teve em 2018 para se colocar publicamente. Então, o cenário que se avizinha para 2022, pelo menos em relação ao bolsonarismo, é totalmente diferente e muito desfavorável em relação àquilo tudo que tem acontecido no nosso país. Para vocês terem uma ideia, as pautas do governo Bolsonaro estão se limitando a cuidar de interesses dos grandes grupos internacionais, de grandes grupos financeiros ou da especulação financeira. As principais pautas que estão lá no Congresso para serem votadas dizem respeito a autonomia do Banco Central, os marcos regulatórios de gás, cabotagem, que privilegia o setor industrial, o setor especulativo, os fundos de investimentos que atuam sobre esse setor, que estão fora do nosso país. As mudanças nas regras de câmbio que beneficia a especulação financeira e os projetos de renegociação das dívidas dos estados, que faz com que o governo federal tenha um caixa mais robusto para ficar girando a roda da especulação financeira. Porque nós não temos nenhum projeto para educação do nosso país, para saúde, saneamento básico, não tem nada disso. Nós, infelizmente, temos dentro do governo, gente, a expressão parece forte, mas não é. Avise para aquele teu amigo, que ainda é bolsonarista, que nós estamos nas mãos de vigaristas. É chato dizer isso, ele pode não acreditar, mas essa gente só está interessada em fazer negócios na superestrutura do nosso país. Eles não sabem que é uma pessoa pobre, não sabem que é um trabalhador, não sabem que é o sofrimento do povo e nem estão interessados com isso. O presidente da república faz esse papel de uma criatura que poderia estar mais próxima do cidadão e as pessoas mais simples e mais desinformadas acabam se identificando com essa criatura que reúne dentro de si uma ignorância profunda e uma falta de sensibilidade. Mas tem muita gente que se identifica com ele, porque não entende as explicações dos seus sofrimentos diários. Eles entendem que o sofrimento vem desses fantasmas que eles ficam dizendo o tempo todo, os comunistas, os esquerdistas, e isso acaba atraindo muita gente. E acaba atraindo muita gente ligada também a religiões ou a estruturas religiosas que não tem nada de religiosas e muito menos de éticas. Eu estou falando isso porque aqui no Rio de Janeiro a gente recebeu uma enxurrada de panfletos dessa turma que se diz temente a Deus, religiosa. Aliás, o Crivella é um bispo da Igreja do Reino Universal. Pouca gente se lembra disso, né? Mas essa gente teve a desfaçatez de fazer um panfleto associando aqui a figura de Eduardo Paes ao Marcelo Freixo, que a gente já entrevistou, a gente já fez uma live com ele aqui no nosso portal. Vocês podem procurar que vocês vão achar. Foi um papo muito interessante. E eles fizeram uma ligação entre Eduardo Paes e o Freixo. Não que Eduardo Paes seja a figura mais apaixonante politicamente do planeta, mas quando você coloca o Eduardo Paes numa mesma régua ideológica onde está o Marcelo Crivella, o Eduardo Paes passa a ser um cara até de esquerda, porque nós estamos diante de alguém que representa uma ultradireita fundamentalista e criminosa, né? Porque isso que eles fizeram aqui, isso é crime eleitoral, inclusive. Eles distribuíram um panfleto dizendo que a candidatura oposta do bispo defende a legalização do aborto, liberação das drogas, kit gay nas escolas. E que eles são contra a legalização do aborto, liberação das drogas, kit gay nas escolas. Gente, não existe nada mais salafrárico com esse tipo de campanha. Daqui a pouco a gente vai entrar na campanha de São Paulo também, só para dar um toquezinho aqui também. Primeiro que legalização do aborto não é bandeira, não é plataforma para prefeito cuidar. Liberação das drogas também não é competência de prefeito de cuidar desse tipo de situação. E muito menos kit gay nas escolas, porque isso aí não existe, isso aí só na cabeça dessa gente criminosa que faz esse tipo de campanha. Então, o que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro? O bolsonarismo vai ter uma derrota tão humilhante, mas tão humilhante, que está arriscado até o Crivella ter menos votos no segundo turno do que teve no primeiro turno. Isso dá muitos sinais, né gente? Isso é bem diferente se o presidente da República tivesse conseguido organizar partidos no Brasil inteiro com número, com programa, com tipo de discurso alinhado e fizesse uma série de prefeituras e vereadores espalhados no Brasil inteiro. O presidente da República, na próxima eleição, nem fundo partidário ele vai ter para administrar. E em São Paulo, eu vi aqui no site do canal do Terça Livre, vamos ver se vai passar aqui, né? Vou disponibilizar para quem tiver curiosidade, o tipo de campanha que essa gente está fazendo contra o Boulos. Gente, eu vou mostrar para vocês, para vocês verem se é possível acreditar. Colocaram essa moça aqui, Pietra Bertolazzi, e ela elenca uma série de supostas imperfeições ou críticas à plataforma do Boulos, né? Mas vejam só o nível, se não está próximo do Crivella. Vamos lá. Na verdade, o plano de governo é ainda pior do que isso, né? Aqui ele fala que ele vai combater o racismo impedindo a homenagem a figuras históricas relacionadas à escravidão em monumentos e nomes de locais públicos. Ou seja, a Avenida Tiradentes, por exemplo, vai ter que mudar de nome. Qualquer homenagem ou estátua que se refere a Dom Pedro, Anitta Garibaldi e a, sei lá, 99% de qualquer figura histórica nascida até 1888 não vai mais poder acontecer. A Globo também não vai mais poder reprisar a novela da Chica da Silva e por aí vai. Gente, a moça, papai do céu, foi generoso em lidar uma aparência estética muito saudável, uma bela moça, mas não foi muito generoso no quesito inteligência, bom senso ou cérebro. Ou até caráter, né? Porque não é possível que uma pessoa fale tanta ignorância, tanta imbecilidade com a cara limpa e esteja falando isso conscientemente ou com a pureza da alma. Ela não esteja percebendo que o que tem Tiradentes a ver com escravidão... O Boulos vai tirar o nome da Avenida Tiradentes? Vai proibir a novela Chica da Silva? Então, gente, mas tem gente que acredita. Então, essa gente eclodiu num movimento muito problemático. E aí até eu peguei aqui um vídeo aqui do Bob Fernandes, com quem eu hei de fazer uma live com ele. Já conversei com ele por telefone algum tempo atrás, né? E ele botou um vídeo aqui muito interessante, gente, que eu recomendo, vou deixar na descrição do link. Ele falando do DNA desse bolsonarismo. Vamos pegar aqui só um trechinho e aí a gente vai comentar aqui também. Vamos lá. Amigas e amigos, hoje nós vamos conversar sobre o DNA. O DNA do bolsonarismo tão presente nos últimos anos, em especial nas últimas semanas e nos últimos dias. Quando o racismo e a violência avançam... E aí é muito interessante, porque ele vai elencando muitos casos de pessoas que vieram à tona, vieram aos noticiários do dia a dia, que são bolsonaristas, mas se envolveram em crimes, em discriminações, em aberrações sociais, enfim. E que representam muito esse tipo de sentimento e pensamento que eclodiu com o bolsonarismo. Como eu disse a vocês, não adianta a gente só fazer aqui ataques pessoais à sua excelência, né? Dizer aquilo que ele de fato é. A gente ficar xingando, ficar ofendendo, isso aí acaba deixando a gente até num certo vazio. Porque você xinga e não consegue entender politicamente para quem ele está servindo. Para que serve esse governo? Bom, se você levar em consideração que nós temos quase dois anos de governo e nós não temos absolutamente nada de positivo para o povo brasileiro, o que a gente pode esperar para os próximos dois anos? O presidente é uma pessoa tão imprestável do ponto de vista orgânico do governo federal, porque ele entregou a área de economia de portas fechadas para um bando de negociantes, um bando de vigaristas. É triste falar isso, mas são vigaristas, pessoas que estão contra o povo brasileiro. No português, claro, é assim que a gente tem que tratar e aí não é nada pessoal. É um atestado do que está acontecendo com o nosso país. Então o presidente tem esse comportamento funcional para essa área e nas áreas onde ele deveria exercer algum tipo de comando, ele não sabe nem, não consegue nem lembrar o nome do ministro da Educação, como foi o caso dessa live fatídica que ele faz todas as quintas-feiras. E mais do que isso, esse movimento é um movimento tão esquizofrênico, tão pirante, que ao sair essa figura da presidência da República por um processo de impeachment, que pode vir a acontecer caso a presidência da Câmara seja alterada nas próximas semanas. Rodrigo Maia deixa de ser o presidente e as bancadas, se conseguirem uma maioria de deputados que são críticos ao governo Bolsonaro, ou pelo menos aqueles que não são tão críticos, mas também não conseguiram se dar bem com algum cargo, algum tipo de negociata. Pois bem, eles podem eleger um novo presidente da Câmara que desengavete uma série de processos de impeachment. E aí pode ser que essa coisa caminhe para a frente, por incrível que pareça. Mas é motivo para a gente ficar muito feliz? Não. Porque aí a gente vai se deparar com o Mourão. O Mourão que se alinha politicamente com as piores pautas aqui do nosso país. É uma pessoa que se alinha integralmente à política neoliberal de Paulo Guedes e se alinha ideologicamente com o que de pior tem dentro do governo Bolsonaro, como, por exemplo, a família Bolsonaro e o filho de Bolsonaro. O Mourão fez coro a esse absurdo dessa agressão de Eduardo Bolsonaro aos chineses, ao governo chinês, enfim. Uma contradição muito grande, porque eles defendem o livre mercado, o livre mercado, enfim. Mas eles não querem deixar, por exemplo, que a China ou que empresas chinesas participem de uma competição de livre mercado. Quer dizer, o livre mercado nosso é só para beneficiar empresa americana. Para ser uma coisa honesta e plural, sem nenhum tipo de barreira, aí ela não funciona, né? E Mourão, que está funcionando como uma espécie de soldado de reserva, o tempo todo ele está se colocando publicamente. E agora, gente, eu consegui aqui uma entrevista que eu vou disponibilizar para vocês, onde nós só tínhamos um trecho. Que era uma entrevista na televisão alemã, onde ficou muito repercutida a fala de Mourão elogiando o brilhante Ustra, o torturador. Mas aí, gente, eu vou colocar o link dessa entrevista para vocês assistirem, que está com tradução, está com legenda ali, onde é uma humilhação que acontece do primeiro ao trigésimo minuto, mostrando todo tipo de contradições e como os europeus estão vendo a berração que é o governo brasileiro. E agora o Mourão se queimou muito nessa, porque também, se ele era uma figura desconhecida, uma figura apenas decorativa no processo, agora o mundo já sabe quem é que pode assumir a presidência da república caso o povo brasileiro consiga se livrar dessa criatura que está ocupando o cargo na presidência da república. Vamos ver um trechinho aqui, um trecho humilhante, onde depois do Mourão sempre minimizar todas as tragédias que estão sendo comandadas pelo governo Bolsonaro, quando foi na questão criminal, aí ele saiu com essa aqui. Vamos lá. Vamos lá, porque está aqui. Bom, eu vou colocar esse vídeo todo, gente, mas assim, foi constrangedor. Todas as questões que foram abordadas pelo jornalista alemão aqui são questões pertinentes, ele colocou com maior jornalismo, maior profissionalismo, mas elas mostraram o quão ridículo é o vice-presidente do nosso país, como ele não tem importância alguma, ele não tem conteúdo nenhum e se bobear, ele é tão ruim quanto o presidente que está ocupando o cargo principal. Bom, gente, então nessas eleições agora de domingo, podem anotar, em todas as grandes cidades brasileiras, o bolsonarismo, aonde ele não foi humilhado ainda profundamente, ele será. E aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter o exemplo máximo da repulsa que o povo da cidade do Rio de Janeiro dará a esse tipo de gente, a esse tipo de pensamento e isso é um conforto para a gente. É uma lição de grande esperança para que a gente no futuro consiga também, no plano federal, se livrar dessa criatura e de tudo que ele representa, de tão mal que eles estão, de tantos males que eles estão fazendo para o nosso povo. Gente, eu fico por aqui, mande seus comentários, até o nosso próximo vídeo, tchau!